Música Não seria mais legal eu começar sem armadura e aí eu não fico ganhando armadura? Eu sou tipo, eu tô muito pica. Ô Zordon! É a Zorda! Caraca, eu gostei. Ai, puta merda! Ah, era a minha área. Eu falei... Ah! Não, eu achei que eu ia... Eu achei que dava dano só. Mal minha, mal minha, mal minha, mal minha, mal minha, mal minha. Mal minha. Mal minha, mal minha, mal minha demais. Não, mal minha demais. Nossa. Tem range, tem range, tem range, tem range. Ok. Tem range, tem range. Descobrimos que tem... Ah! Toma, seu trouxa! Você não é tão grande quanto o último. Ah, era a sua lança. Ai, mal minha, você é bem grande, tia. Nice, você viu que... Tá bom. Tá, ok. Ela não tem nem um hit vermelho. Duas, que gostei. Esse é o posto mais legal que tem. Ai! Toma na cara. Pega o disco. Ah, não, não. Vocês já sabem como eu me divirto fazendo isso. Eu me divirto. Ah, não! Ah, não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.